Obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pelo meu viver Te agradeço pela minha família, pelos meus amigos Te agradeço pelo amor que tens por mim Eu sei que não sou merecedor, mas Tua graça me alcançou Te darei eu ao Senhor por tudo que tens feito por mim Te darei eu ao Senhor por tudo que tens feito por mim Vou Te adorar, vou Te exaltar Obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pelo meu viver Te agradeço pela minha família, pelos meus amigos Te agradeço pelo amor que tens por mim Sei que não sou merecedor Mas Tua graça me alcançou Que darei eu ao Senhor por tudo que tens feito por mim Vou Te adorar Vou Te exaltar Que darei eu ao Senhor por tudo que tens feito por mim Que darei eu ao Senhor por tudo que tens feito por mim Vou Te adorar Vou Te exaltar Te exaltar Te exalto, Te adoro Pra sempre Yeah, 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 yeah